Música Dona Patrícia, como era a vida espiritual da senhora antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? Então, quando eu conheci o Ministério Mudança de Vida, eu era de outro ministério e eu estava passando uma fase bastante difícil em relação ao meu trabalho e a minha vida espiritual realmente estava um fracasso e através do programa Mudança de Vida, eu vim conhecer o trabalho desse ministério um dia eu estava à noite assistindo e aquela palavra forte que a bispa pregou tocou meu coração e eu resolvi vir conhecer e aí eu vi que realmente assim, eu precisava de uma mudança porque do jeito que as coisas caminhavam na minha vida, tanto profissional, espiritual mesmo estando numa igreja, não estavam bem e aí foi todo um processo porque como eu estava numa fase profissional que não estava fácil eu acabei ficando desempregada e eu já tinha começado a frequentar aqui o Ministério Mudança de Vida e aí nesse processo todo houve muitas situações como a gente, eu cheguei aqui com uma linha de pensamento então para quebrar essa linha de pensamento não foi fácil a minha mente estava blindada os meus pensamentos não estavam realmente assim firmes em Deus então eu precisei realmente de um tratamento espiritual e começando por dentro na fé, na maneira, no meu relacionamento com Deus então aqui dentro do Ministério Mudança de Vida quando eu cheguei, eu precisei passar por um processo de libertação precisei passar por todo um processo de uma mudança de renovação de mente, de visão realmente para que eu pudesse absorver essa fé viva como a bispa tem pregado que a gente tem que andar nessa fé viva que a gente tem que ter um relacionamento vivo com Deus e aqui eu fui aprendendo a cada dia o que é ser de Cristo o que é viver uma vida com Deus o que é viver na palavra o que é praticar a palavra e a cada ano Deus tem assim me abençoado, eu tenho me alimentado o alimento que tem vindo desse Ministério é um alimento forte então ninguém pode falar que entrando aqui vai sair da mesma maneira você sai daqui realmente transformado realmente pronto para vencer a palavra que nos é ensinado aqui através da bispa Cléo é uma palavra para nós vencermos realmente a gente não pode, o cristão que anda aqui realmente que anda aqui em Cristo não pode aceitar viver na derrota ele tem que realmente possuir a palavra beber desse espírito mesmo e viver essa palavra e houve grandes mudanças espirituais porque através desse trabalho que o Ministério exerce que é um trabalho sério aqui nós temos pessoas sérias pessoas de Deus a começar pela bispa Cléo uma mulher séria uma mulher de Deus que é comprometida realmente e esse Ministério é um trabalho comprometido é que realmente Deus foi realmente trabalhando na minha vida foi eu fui dando condições para Deus abrindo a mente a palavra cada dia uma palavra revelada eu não preciso ficar apegada a nada o que eu preciso é de Deus eu preciso da palavra ela que vai me curar que vai me libertar então através desses ensinamentos aqui realmente eu encontrei realmente um lar uma casa que eu posso chamar de meu que realmente onde Deus pode operar na minha vida onde eu posso caminhar com o Senhor onde eu posso confiar em Deus porque aqui nos é ensinado realmente a viver com Deus através da palavra do Senhor e através dessa fé quais foram as vitórias obtidas? assim desde o momento que que realmente coloquei os pés aqui eu vi realmente pessoas abraçando realmente me ajudando porque como eu acabei de falar eu vim com uma mente fechada com uma linha de pensamento então para quebrar todo aquele bloqueio todo aquele bloqueio mental não foi uma tarefa fácil e Deus foi me honrando conforme a fé a minha crescente Deus foi me honrando Deus abriu porta de trabalho eu participei dos propósitos das campanhas aqui dentro do ministério o propósito dos 52 dias Deus me abriu uma porta grande de trabalho que eu estou até hoje graças a Deus Deus tem me honrado ali tenho estado por cabeça dívidas que devido a como eu fiquei desempregada então eu acarretei dívidas dívidas impagáveis que eu não tinha condições de pagar Deus operou milagres coisas assim que a dívida era um X valor e ela caiu absurdamente coisas assim que se você falar para uma pessoa que não tem entendimento não conhece a parte não conhece essa parte espiritual eu falo não isso é impossível mas Deus operou o impossível na minha vida porque eu criei eu manifestei uma fé e eu dei condições para Deus e eu tomei posse da palavra então dívidas foram pagas meu nome foi limpo a porta de emprego foi aberta enfim eu entrei com um processo na justiça contra essa empresa que no caso tinha entrado em falência e nos mandou embora enfim ganhei a causa na justiça fiz jejum fiz meus votos e Deus foi me honrando Deus foi se revelando foi me abençoando na saúde também Deus restaurou saúde coisas que para mim eram impossíveis o Senhor foi abençoando então a cada dia eu tenho aprendido nesse ministério a viver realmente uma vida de vitória ninguém que está que vem aqui ou que esteja assistindo ou que está aqui nesse ministério pode dizer não aqui eu não tenho aprendido nada não nós temos aprendido a cada dia com a palavra com os ensinamentos que sai desse altar através da bispa Cléo de todos aqui que são desse ministério pessoas de Deus a realmente a vencermos e andarmos com Deus amarmos esse Deus a termos uma vida com Deus de verdade então eu só tenho que agradecer a Deus por um dia essas portas que essas portas estavam abertas e que eu entrei por ela e enfim hoje eu estou aqui graças a Deus eu só tenho que agradecer a Deus e eu sei que Deus vai fazer muito mais e a obra que Deus começou ele vai terminar em nome do Senhor Jesus Música 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 Tchau, tchau.